Diga Lá Major, trazendo hoje para vocês a review da FM Verde, um ilustre presente da minha amiga Ju Siqueira do Vapor Roda. Bem blogueirinha! E a review da FM Verde. Beleza? Já lembrando para vocês, se inscreve no canal que está aqui embaixo, ativa o sininho, por favor, porque é muito importante para você receber os e-mails de toda vez que a gente postar um vídeo. E me segue nas redes sociais, renatoc.g. Demorou? Agora eu vou dar o bisu, porque o canal da Juliana que acabou de abrir é sensacional. Então deixa ela falar um pouquinho do canal e das redes sociais dela e segue ela também. Oi, preciosos, tudo bem? Meu nome é Juliana Siqueira e eu quero convidar vocês também para conferir o meu canal novo para vocês, Vapor Rosa. Me sigam também nas redes sociais no Instagram, arroba vapor.rosa. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, trazendo para vocês hoje A review da FM Verde Vamos lá Por que eu já tive vontade de trazer essa essência da FM? A FM hoje é composta por 4 sabores que são Menta azul, menta verde, perfect peach Que é um pêssego maravilhoso E morangir que é uma proposta de mix manga com laranja E já vou dar o spoiler que vai ter vídeo no canal da Jo, da morangir Vou botar o link aqui embaixo para vocês Que ela vai estar falando sobre o fundo Demorou? Por que eu tive vontade de fazer da FM Verde? Por que eu particularmente gosto muito, muito de fumos de menta E a proposta da menta verde dela É só uma menta mais, digamos assim, gelada E também com a presença forte da hortelã da menta Correto? Isso mesmo, correto Beleza O corte da FM é um corte bem triturado Você vai ver que o tabaco Virginia Que eles usam, o tabaco Virginia Premium Correto? Que tem favorizante Tem mel também, que é um diferencial da marca Que usa o mel além do flavorizante e da glicerina Para dar uma pegadinha E por ela ser um tabaco bem cortado, bem picotadinho O melaço dele é um melaço mais oleoso E a quantidade é uma quantidade muito boa de melaço Correto? Correto Então, qual que é o toque que a gente já dá? Quando você for preparar o roste Como você acha, Ju? Que é o melhor jeito de você montar o roste? O melhor jeito de montar o roste, eu acho Que é aquele fumo meio prensado Bem abaixo do pino central Com ciclo de 3 frações Então, como vocês viram no How to Pack Eu usei um roste da Econo Roste Que ele é mais fundo Exatamente porque A gente colocou ele meio prensado Até na altura do pino central Porque entre o pino central e o alumínio Na hora que a gente esticou Ele dá uma diferença legal E essa diferença com o controle de calor durante a sessão Ele vai te render na realidade Uma sessão mais duradoura com sabor Correto? Correto E a nossa essência Nossa essência menta verde da FM Brasil Ela tem uma duração de 1h20, 1h40 Por aí, depende da sua rotação do carvão, tá bom? A gente em Brasília Tem o costume de fumar com dois carvões Como a gente tá fazendo aqui agora Em Goiânia, vocês fumam com três carvões Usando o... Batedor Usando o batedor Aprendi, viu Brêmio? Aprendi, não é batedor, porra É um negocinho de cachorro Com um lata livre assim Usando o batedor Porém, tanto com dois carvões Como com três carvões Você consegue fazer uma sessão de 1h 1h e pouco tranquilo A única coisa que a gente pede pra se atentar É exatamente nesse controle do calor Porque se você não for rotacionando A chance de você... Por ter uma quantidade de melaço Uma quantidade maior de melaço E o tabaco de ser um tabaco bem triturado Você tem uma... Chance de queimar mais rápido a sua sessão Justamente Então você tem que manter o controle de calor Pra poder você conseguir uma durabilidade maior Perfeito Correto? Perfeito, correto Uma pergunta pra vocês Ju O que você acha da FM Verde pra fumar pura E pra fumar com mix? Pros amantes de menta Como eu sou apaixonada Você também Eu indico os dois Mas ela pra fumar pura É uma delícia Mas assim Pra quem gosta de fazer aquele mixinho De menta Eu super indico também Então ela tá aí nesses dois termos Que você pode fazer O que você quiser com a menta verde Por que eu perguntei sobre mix? Porque ela é uma menta Que... Já explicando um pouquinho Sobre a questão da menta verde Ela é uma menta muito forte Ela é uma menta bem gelada É mais uma menta pura mesmo Uma menta pura mesmo Ela tem uma refrescância E por que eu perguntei sobre fumar ela pura E fumar ela com mix? Porque eu gosto muito de essência de menta pura Só que, Renato Quero fazer um mix com ela Porque tá calor Mas eu quero fumar um fuminho mais doce Eu posso pegar morangir E adicionar a FM verde? Posso Mas me atentando Que eu vou colocar uma quantidade de FM verde Um pouco menor Pra exatamente não roubar o sabor da outra Correto? Correto E fica uma delícia Menta verde com morangir Maravilhoso Trazer um pontinho pra vocês agora Que é a questão do cheiro Já já vou explicar Por que eu tô querendo Fazer Uma analogia com o cheiro Vou pedir pra Ju cheirar Ela vai me dar a opinião dela E depois eu explico o porquê Gente, primeiramente Olha essa caixinha Tanto que ela é linda Ela é um preto fosco E as embalagens dela Vêm exatamente com as cores Dos sabores Olha isso que bonitinho Com as logos da FM em verde Muito bonitinho E o cheiro Quando a gente cheira Sabe aquela mentazinha Sabe aquela mentazinha Aquela folha de menta grandinha É justamente esse cheiro da menta É justamente esse cheiro da menta Muito, muito bom Olha pra você ver que delícia Por que que eu quis trazer pra vocês a questão do cheiro Porque o cheiro da FM verde Ela é um cheiro Mais aveludado Ela traz mais a questão Da menta, menta Hortelã em si na realidade Menta pura mesmo Que a menta pura Porque a menta gelada É a menta azul E a menta verde É a hortelã mesmo A menta Isso Por que que eu tava falando do cheiro Porque Por ela ser essa questão Do mais aveludado Carginha, por favor Por ela ser a questão Desse mais aveludado Eu tava com receio Dela ser só aquela hortelã Sem o gelado Mas não Ela tem um sabor Muito forte De hortelã Mas ela tem um frescor Então se eu quero Nessa época do frio agora Fumar uma mentinha verde Uma menta tranquila Pra fumar no filme A noite e tudo mais Eu posso montar ela tranquilo Mas se eu for num churrasco E quiser montar ela Num mix mais doce Posso adicionar ela E fumar Sem problema nenhum Sem problema nenhum Pra mix também É super maravilhoso Você mesmo pegar uma morangie Fazer um Que já é um mix A morangie Que é manga com laranja Você colocar um adicionalzinho De menta Menta verde é maravilhoso Tranquilo né Ótimo Então gente Vamos lá Vamos falar agora Do nosso setup Que vou pedir pra Ju Falar pra vocês E Por favor Nosso setup de hoje É um setup da Volcano Usam Ele é um pouquinho menor Do que o Anac E ele é totalmente Rosqueável Você não precisa de colocar Vedações nele Inclusive a contrapiteira Já vem embutida O pratinho também Já é rosqueável Então assim Um setup maravilhoso Sem contar Que ele já vem Com a bagzinha Onde você pode Te carregar prato De qualquer lugar Então na bagzinha Eu consigo colocar A mangueira O argile Eu consigo colocar A rocha Tudo já Completinho Aqui Você só chega Pega seu setup Coloca na mesa Tá pronto pra fumar E o rocha que a gente usou Foi o rocha da EconoRoch Exatamente Correto Correto Alumínio RR Com duas pedras de unicoco Exatamente Certinho Certinho Então galera É isso Por favor Inscreva-se no canal Da Ju Que tá aqui embaixo Segue ela nas redes sociais Também O Instagram dela Também vai tá aqui embaixo Pra vocês E Inscreva-se no meu canal Me segue nas redes sociais E semana que vem tem mais Valeu Ridículo